E a partir desta sexta-feira, quem aderir à campanha nacional do desarmamento vai receber novos valores de indenização. Agora, quem entregar a arma de fogo para destruição receberá de 150 a 450 reais, de acordo com o tipo e calibre do armamento. Antes, os valores variavam de 100 a 300 reais. Desde janeiro, 62 mil armas foram entregues no país. São Paulo lidera com 17 mil armas. Para o Ministério da Justiça, duas razões incentivam o desarmamento, o anonimato e a indenização, que é paga em 24 horas.